Fala rapaziada, se liga aí, que o olho nele é comigo, tá? Fique esperto. Fala nação, chegando para mais um dia de treinamento aqui na Toca. Hoje o olho nele é comigo, tamo junto. Fala nação, chegando para mais um dia de treinamento aqui. Fala nação, chegando para mais um dia de treinamento aqui. Fala nação, chegando para mais um dia. A gente acorda por volta das 7 horas, sobe, toma um cafezinho, se prepara, se arruma para vir para a Toca. Nos primeiros dias eu me perdi, meti no Waze, a gente vai treinando para ver se aprende mais rápido possível. Errei um caminho aqui, outro ali, fui e botei no Waze, o Waze me ajudou. Mas hoje está mais fácil, eu venho sozinho, vou sozinho, não tem ajuda de ninguém. No samba, tem que ter um samba, eu vou para o Sereno, o Marlindão, o Thier, por aí vai. Eu gosto muito de específico, fazer um contra um, aquele duelo com o atacante. É muito bom, são situações de jogos assim para a gente, então é importantíssimo para o Zagueiro e para mim especialmente. Muitas vezes a gente sacuda de cabeça, fica uma ramadinha ali com o doutor, mas é bom para a gente, ajuda no nosso dia a dia. Exatamente, eu procuro ajudar, eu aprendi isso desde de novo, né? O Zagueiro procura ajudar, orientar, até mesmo ouvir, então eu procuro sempre orientar meu companheiro, falar, pedir, entendeu? E por aí vai. A gente estava até brincando agora, né, que tinha aula de entrevista e tudo mais, eu aprendi um pouquinho. Minha passagem aqui foi muito boa, cara, fiquei um ano e alguns meses, pegou um pouco da minha adolescência ali, passando na minha juventude. Foi um aprendizado muito bom, fiz grandes amigos, tem outros profissionais também que estão lá na Toca 1 ainda. É o Claudio Mi, Pituxa, o Edinho, o Roupeiro, tem uma galera boa lá que estou esperando retornar ao futebol para poder voltar lá e agradecer. Eu acho que não só para mim, mas para todos os atletas, para mim especialmente para a posição. É um cara multicampeão que vai nos ajudar bastante nessa retomada, nessa reconstrução do Cruzeiro. Fico feliz de jogar do lado do Léo, do Kaká, do Ramon, do Artuzão. Sou grato por voltar aqui e ter companheiros como ele. Boa, boa, boa! Foi tranquilo, cara, a gente esquece. Você avisou ali que seria uma semana que vocês ficariam de olho em mim. Mas a gente acaba esquecendo, começa o treinamento, esquece a câmera. Muita madeira, madeira neles, firme. Fala, Nação Azul. Se inscrevam no canal do Clube e sigam todas as redes sociais. Tamo junto. Tchau, tchau.